Eu entro em desespero E aí eu quero passar um negócio uma vez E ver resultado Ah não Quanto tempo Eu entro em desespero Tu não tens resultado imediato nem com remédio Não, não tem Às vezes tu tem que utilizar a cada 12 horas Por tantos dias pra ver alguma coisa Como é que tu queres que tu seja imediato? Não tem como ser imediato Não tem jeito Olha, se tu for ansiosa Tu vai passar ansiedade pra ele também Tu vai estimular esse gatilho Não fica ansiosa Principalmente na hora de manipular ele Eles sentem, não se enganem Eles sentem tudo que tu tá sentindo Tu tá exalando desespero E isso vai tornando ele mais ansioso Lá vem ela com aquele negócio E ela tá estressada E vai me revirar Eles sentem tudo isso E eles fazem um imprint E isso vai gerando mais um gatilhozinho Pra gente gerar um quadro de ansiedade Olá, boa noite Queridos tutores Sejam bem-vindos ao nosso oitavo episódio Do quadro Papo com o Tutor Seja muito bem-vindo Sinta-se em casa Sinta-se à vontade Se você tem um pet Que tem suspeita de alergia Ou se você tem um pet Que tem muitos problemas de pele Mas você tá se perguntando Se realmente o processo é alérgico Essa live de hoje Esse papo de hoje com o Matutora Vai ser pra você O assunto debatido hoje Pode trazer muitos esclarecimentos Sobre o que tá acontecendo na tua vida Por que nada tá fazendo sentido Há muito tempo Por que não responde a medicações Então, de repente Até se tem uma associação Com o processo de ansiedade Mais o processo alérgico Então, hoje é o momento De a gente desvendar isso E hoje a gente vai falar Com uma tutora, a Milena E por incrível que pareça Por coincidência ou não, gente O perfil dela se chama Ansiedade Equilibrada Franca E vai ser muito legal esse papo Então, vamos lá Opa! Boa noite! Conseguimos! Boa noite! Tudo bem, Milena? Seja bem-vinda! Tudo ótimo Muito obrigada Que isso! E aí, quem é o neném hoje, nenente? É o neném mesmo Ele tem um ano e quatro meses Ele chama Alvin Alvin Tem raça, o Alvin? Não, ele não tem raça Ele é o vira-lata Mas ele é o vira-lata peludinho Quer ver? Ele tá aqui Vamos ver se vocês conseguem ver Oi, Alvin Alvin Deixa eu ver se eu consigo reconhecer Alguma raça no Alvin Shih Tzu Shih Tzu Shih Tzu com... Ele é misturado com Shih Tzu Meu Deus Eu não lembro o outro É um outro O outro pode ser Ele é um outro atentado também Que lindo, Alvin E é de onde ele puxou a energia toda que ele tem na vida Muito elétrico Muito Domingo a gente foi no parque aqui da cidade Ele furou o bolo de duas crianças só Normal Coisa pouca Só duas bolas Já tô em débito de duas bolas já Jesus, não Tem... É complicado Tem criança que também dá trabalho, né? Os pequenos também Mas ele é criança, né? É criança Ele é igualzinho Vai ser uma eterna criança Mesma coisa Até idoso vai ser criança Não tem jeito Não tem jeito de correr É, né? Tem pessoas que falam Que é o temperamento dele Que não vai mudar muito E aí, Alvin Me conta como é essa tua suspeita Tu tem um processo que lembra alergia Mas tu percebes uma ansiedade Me conta um pouco da tua história Tem, tem Porque é o seguinte Gente, o Alvin começou a morder as patinhas Quando ele já era pequenininho Eu levei ao veterinário O veterinário falou que poderia ser ansiedade Falei, mas como, gente? Porque assim, eu sempre revezei brinquedos e tal E tudo mais A gente passeia sempre, né? Não tem muito motivo pra ser ansiedade Passou Depois eu levei em outro veterinário O veterinário olhou E verificou que a pele dele Falou que a pele dele tava um pouco seca E tal, e tudo mais E passou o Dermogênio Passamos a utilizar Dermogênio Beleza Não mudou ainda Passamos por outro veterinário A veterinária passou Ah, esqueci Itraconazol E Clorestem Isso, exatamente Usamos Bonitinho Enquanto ele tava usando Tava lindo Né? Que é o que a senhora fala O que aconteceu depois? Virou um inferno Porque assim Ela fez a cultura do ouvido Deu uma alacésia E E depois que acabou Virou um inferno Virou o efeito rebote Que a senhora fala E aí? Né? Falei pra veterinária Falei, nossa Mas faz pouco tempo Que a gente parou a medicação Tem possibilidade de ter voltado de novo? Tem! Dá de novo o Itraconazol Ai gente, como que é? Remédio pra alergia? Não, pra alergia É o corticoide? Isso Tá E aí? Dá o corticoide Porque tomou o itraconazol Com o corticoide Pronto Tomamos corticoide novamente Acabou o corticoide O que que aconteceu? Voltou de novo Eu falei Gente, não é possível Aí eu te conheci Tá Então no período que ele toma corticoide Ele tem uma melhora? Nossa Muita Maravilhosa Significativa Lindo Ficou maravilhoso Pronto Outro cachorro Outra pergunta Quando é que começou a lamber as patinhas? Ele tinha quantos meses? Devia ter uns 4, 5 meses Neném Beleza Neném O que hoje pra ti, Milena Te levanta a suspeita De que o processo pode ser ansiedade? Foi só o que o veterinário falou? Ou tem alguma coisa que acontece? Foi só o que o veterinário falou E na verdade tem uma coisa Ele não gosta de ficar longe da gente Ele sofre Se eu fechar a porta aqui No começo Nossa, é um desespero Parece que o mundo tá acabando Quando a gente sai Pra pegar comida lá embaixo É dois motivos Primeiro porque ele sabe que é a comida E ele fica desesperado No... Pra roubar a comida da gente E o segundo Porque a gente saiu de perto dele Ele ouve buzina de motoqueiro Enlouqueceu Pronto Ele sabe que é comida Ele fica desesperado E aí o que ele faz Quando ele tá desesperado? Ele bate na porta Começa a arranhar a porta O que mais? Começa a chorar É esse o comportamento dele Ele ainda não se mordizca Tenta a rua em algum lugar Faz alguma coisa assim? Não? Não Beleza Muito raro Porque hoje a gente socializa todo dia Legal Isso eu acho que diminui Com certeza A gente sai todos os dias Então assim Antes eu chegava Tinha sofá ruído Tinha sofá estourado Porque ele tinha destruído Sempre tinha uma surpresa Hoje eu ainda brinco Que se eu não passear com ele Ele vai deixar algum presente pra mim É Verdade Pronto Então Vamos lá Vamos em cima Como tá muito recente O processo todo Um pouco mais de um ano A gente consegue fazer uma análise Bem legal Em cima das informações Que tu me deixes E se tu já tiver Mais informações aí no meio A Thais Lembrei disso aqui Aí tu complementa Vamos lá Quando a gente tem os sintomas Começando antes de um aninho de idade E tão pequenininho Com cinco meses A suspeita Ela não começa com ansiedade Porque um cachorrinho De cinco meses A maioria Eu acho que 100% dos tutores Não vai deixar uma coisinha Peludinha Bonitinha E gostosa Sem atenção Vai tá querendo brincar O tempo todo Vai tá inventando coisa Ah bora brincar disso agora E tu mesmo falou Que teve um monte de revezamento De brinquedos Né Então eu acredito que Nesse momento inicial O veterinário Ele não foi legal Na indicação que ele te deu Porque a ansiedade É uma coisa que a gente percebe Com o passar dos anos Então elas vão se desenvolvendo Em cima de situações estressantes Que vão acontecendo com o animal A menos que Mas ainda assim Eu acho que cinco meses É muito pouco Pra ele criar tantos traumas Assim A menos que ele tenha sido Abandonado E resgatado E tem Muita medicação Muita injeção Muita coisa assim Dificilmente ele vai gerar Um quadro de ansiedade Assim tão novinho Então nesse primeiro E ele não tinha passado por nada Pois é Cem por cento em casa Nem medicação Ele tinha tomado ainda Então já fica assim Deixa essa suspeita aí Deixa ela aí Mas não nesse início Num cantinho Não É Deixa ela num cantinho Não esquece Porque talvez Possa ser um processo Pra ele no futuro Mas pra aquele momento Não Então Quando a gente tem um animalzinho Que começa com antes de um aninho de idade As nossas suspeitas Elas caem sim Em torno de alimentação Tá Não é A gente falou ontem Sobre alimentação Então Tu pode passar por um processo De teste alimentar Se não passou ainda É pra Investir Então Isso daí Foi outro caos Né Depois Quando eu passei uma vez Por esse veterinário Ele me falou Da possibilidade de atopia E ele me tirou tudo de uma vez E eu e ele sofreu demais Porque aí ele mudou a ração pra hipoalergênica A grama que a gente ama Porque eu amo levar ele pra grama e tal E tudo mais Ele já tirou também E pediu pra tirar os paninhos dele e tal E tudo mais Pra descobrir o que que era alergia E voltar na aos poucos Pergunta se eu dei conta Não dei Entendi Porque era muita coisa pra tirar de uma vez Ele fez o teste com a ração hipoalergênica Quando ele fez o teste com a ração hipoalergênica E a gente deixou de passear Melhorou Melhorou bastante Mas a gente não sabe Só que eu via Exato E outra coisa Eu percebi que quando eu voltei pra ração normal Ele não teve uma piora significativa Que eu falasse assim Não Eu voltei a ração normal E o bicho pegou agora Quando eu voltei Então assim Os ossinhos dele Continuam os mesmos Porque eu dou muito osso natural Pra ele roer Os ossinhos continuam os mesmos A ração Já mudei pra ração Que não é hipoalergênica E ele não teve crises mais Desse jeito Que me fala assim Fala Não Milena Alimentação Tá dando um BO aí Entendi Não Essa é uma informação importante Entendeu Importante Então Provavelmente A gente talvez tenha um quadro de atopia Aí tu deixa já na caixinha aí De suspeita Tá E deixa levantada a suspeita da grama Não que tu não vá mais levar ele na grama Tá Milena Mas a gente tem outras maneiras De voltar pra ter essa rotina Mas sim Sim Então se o processo Ele não era ansiedade Naquele momento Tu passaste por um teste alimentar E isso não mudou Te resta um processo de atopia Mas como tu percebes Que existe um aceleramento dele Uma ansiedade Por algumas situações que acontecem Com o passar do tempo Se tu não entenderes Como fazer a manutenção De um atópico Se realmente o processo é atopia apenas Tu vai começar a ver Ele fazer mais distúrbios de comportamento Eu te perguntei O que é que ele faz, né? Olha, a Lala Ela tem nove hoje Mas ela é muito ansiosa Ela passou por vários lares de adoção Foram situações muito extremas Que não cabem aqui agora Mas ela tinha motivos suficientes Pra ser uma cachorra extremamente ansiosa E estressada Então nas primeiras semanas Na minha casa Eu comecei a ver ela Arruindo a parede Batente da porta Arranhando embaixo da escada Essas coisas Hoje Eu já percebo outros gatilhos Que ela já sabe que me incomoda E eu já sei que é claramente ansiedade Aqui em casa O dia inteiro É aromaterapia e frequência Que é como eu consigo segurar ela Pros horários de passeio Mas dá A gente passeia cinco horas da manhã Aqui, seis horas da manhã Dá esse horário Se eu não pegar a coleira Ela começa a se roer Lamber a pata Se mordiscar Rodar Atrás do rabo Dá horário das seis horas da tarde Também é horário que a gente passeia a segunda vez Ela bate no portão Ela cava nas coisas E assim É horário sagrado Entendeu? Em inglês O alvem morde a mim mesmo Te morde Os meus pés Tipo, vamos Te mexe Pra me chamar Pronto Então Isso pode piorar com o tempo E aí se tu não der a atenção que ele quer Não mostrar o que ele quer Que eu não tô te dizendo pra fazer isso, tá? Não faça isso É pior Então Se tu não der Ele vai começar a arranjar Outros jeitos de irritar a Milena De chamar a atenção Então qual é o jeito que Ah, morder o meu pé É, ela ignora Mas quando eu vou lamber uma pata Quando eu vou mordiscar ali na área perianal Ela para e vai lá brigar Então eu consigo a atenção dela Então isso Eles vão começando a entender esse processo Só que esse distúrbio de comportamento Que pode ser que parar Arruer uma unha Entendeu? Arruer uma unha Eu tô ansioso Eu tô estressado Eu vou fazer alguma coisa E pra galera que arrua a unha é automático Mão na boca Vai até onde vai, né? Então pode ser que parar isso Se isso continuar acontecendo E tu não souberes como reverter o processo Ou mesmo o que tu tá desaplicando Pra não deixar evoluir Vai virar uma dermatite pior Ele tá novinho agora Tá tudo muito recém Apesar de ter tomado uns bons sustos já Ele ainda está muito novo Tem tutor que já tá aí o mestrado Olha aí Eu tô uma cara com a Lala Sim Nove anos Já tô tirando coisas que não foi culpa nem minha Mas a responsabilidade está caindo aqui agora Então os distúrbios de ansiedade Eles vão tomando uma proporção muito grande O que eu quero te orientar hoje Tu precisas não ignorar o quadro da atopia Por mais que não haja certeza disso Mas ainda assim Hoje ele tem lesões na pele? Ele tem alguma alteração no corpo, na orelha? Tem Na boquinha principalmente Fica vermelhinho E é isso que eu queria perguntar pra senhora Eu tenho dúvida se é alergia ou se é fungo Porque ele bebe água E aí por ele ser um pouquinho mais peludinho Fica molhadinho E eu percebo que automaticamente A maioria das vezes que ele vai beber água Ele se esfrega no sofá Eu não sei se é pra coçar Ou se é pra secar Ou se é pra secar Eu não sei o que que é Se causa algum incômodo e tal e tudo mais E ele vai lá esfregar E aquilo me mata Porque o jeito que ele coça a boca Doutora, é desesperador pra mim Tá só vermelhinho? Eu falo, gente Ou já tem descamação? Tem cachinha? Não, não tem descamação Às vezes tem alguma bolinha, sabe? Dos bigodinhos, sabe? Inflamadinha Isso Sim Isso Essas bolinhas Às vezes aparece e tal e tudo mais Mas é o que pega nele É a boquinha Perto da orelha que ele coça às vezes Que eu inclusive tenho que te contar uma coisa Que eu quase morri ontem Que eu preciso te contar Eu fiz uma feiura muito feia O que que tu fez? Eu pesquisei pela internet e tal e tudo mais Que eu tenho procurado, pesquisado e tudo mais Vi que a gente pode utilizar o óleo de melaleuca no ouvido, né? E tu usou puro Usei Doutora O tanto que esse cachorro ficou desesperado Porque eu pinguei só três gotas Só? Mas eu não sabia que o negócio era forte daquele jeito Na hora que eu fui colocar o limpe-hidrate na orelha dele pra limpar Ele chorou desesperado Porque deve ter machucado Vou te explicar E eu fiquei morrendo de dó Vou te explicar as duas coisas A situação do fungo e a situação da orelha Vamos primeiro abrir a orelha Sabe por que que eu não fico dando indicação aqui? Por causa disso Por causa disso Entendeu? Por causa da gente Que é Dessas torrissias Vou falar uma palavra feia A gente que é trouxa Não, não é trouxa E acha que pode ficar Não é trouxa, gente É um monte de dó, gente Sério, não façam isso Não é culpa de vocês É falta de informação Se tu soubesses Que o óleo essencial de melaleuca É uma gota Se tu soubesses Que uma gota do óleo essencial Equivale a 27 xícaras de chá Tu ia aplicar? De jeito nenhum Ia aplicar três gotas? De jeito nenhum Então, não é maldade Não é trouxice É falta de informação Então, como eu não tenho Como dar informação De todas as situações Que podem acontecer Fica difícil A gente ficar dando dica Eu cito Cito Não vou deixar de citar Tô programando citar mais coisas Mas é porque O que funciona pra um Não vai funcionar pra outro E a forma de utilizar Também vai pegar Então o óleo essencial Nem é o nosso tema de hoje Mas o óleo essencial Ele é uma terapia Que ele vai É intradérmico Ele vai precisar de corrente sanguínea Do teu animal Ele não é tópico Apesar da aplicação ser tópica Então se tu aplica Numa região sensível Como é o pavilhão auriculato Vai ter uma absorção Assim, rápida E isso pode gerar Um quadro alérgico E até inflamatório Como deve ter acontecido Entendeu? Então Essa questão de gerar informação Nunca jogue óleo essencial Direto no ouvido Do seu cachorro Jamais Jamais Nem na pele Nem na pele Tem que diluir Nem na pele? Eu não sabia Ah lá Puro não pode Tem que diluir Qualquer óleo essencial A gente tem que diluir Ah, Thais, quero usar seco A gente utiliza em óleo vegetal Não, quero utilizar pra banho A gente mistura no shampoo Quero fazer no pavilhão auricular Também a gente utiliza em óleo Extra virgem Mas a diluição assim É muito pequenininha Eu vou diluir uma gota Pra 30, 50 ml Caraca E daquela diluição Tu vai tirar uma gota E vai pingar Entendeu? É muito diluído Por isso É muito diluído Mas fica tranquila E aí eu fiquei morrendo de remorso É, serviu como lição Mas experiência Serviu Toda lição ela é uma experiência A gente tem que tirar Aprendizado mesmo Das respostas negativas Porque elas servem pra gente Como análise No nosso planejamento O óleo essencial É um problema pra ele Não descarta ainda Tu não fez a diluição certa De repente funciona Até porque Tu tem uma suspeita de fungo E já deu no exame dele Uma vez a tal da malassésia Então vamos te explicar Essa segunda parte Que é fungo, né? Que é fungo É uma levedura fúngica Só que ela mora na pele Mora na nossa A gente tem malassésia Só que assim Eu não sabia Nós temos Aquela galera que tem Muita descamação Muita ceborraia na cabeça Pode fazer uma citologia De couro cabeludo Geralmente tem uma outra Malassésia dando bobeira por ali Tem muita gente Que utiliza aqueles Cetoconazóis Aquele cetozinho Aquelas coisas na cabeça Por automedicação É remédio Não deixa de ser Melhora a coceira Mas enfim A malassésia Ela mora lá Então todas as vezes Que o Alvin Tiver um desajuste Na barreira cutânea Eu não estou te falando Nem de crise Estou te falando De um desajuste De alguma área O organismo Do nosso animal Eu costumo dizer Para as minhas alunas Que a gente tem que Dividir eles em parte A gente tem que Cortar o animal Tudo em parte Porque cada parte Ela tem uma característica Diferente A pele do dorso Ela tem uma característica A pele da orelha Da cabeça Do focinho Do mento Tem outra característica Das patas Tem outra do vento Tem outra Tem espessuras diferentes Então essa característica Ela também vai dar limitações Na hora da gente Estar fazendo a aplicação E aplicações recorrentes Que dão problema Geram minhas traumas Nos nossos animais E que potencializam Esse gatilho da ansiedade Tem tutor que tenta Tenta, tenta, tenta Não consegue ver nada Fica no escuro Fazendo um monte de teste O animal já fica surtado Quando lá vem ele Com o produto na mão Porque ele já sabe Que ele não vai se beneficiar Daquilo ali Quando eles entendem Que o negócio é gostoso Que realmente alivia Minha filha Eu nunca tinha conseguido Lavar a pata da lana Na minha vida Passar o hidratante Pelo amor de Deus Eu acho que eu não tenho Mais o vídeo Mas era o meu marido Segurando ela E eu tentando passar Ela rosnou Tentou morder todo mundo Foi um negócio terrível E hoje A gente já está Super alinhada com isso Então Eu já acertei em protocolo Já troquei algumas vezes E hoje a gente consegue organizar Então Também os erros Eles vão gerando Esses mini tramas E gerando quadros De ansiedade maior Então para isso não acontecer Um pouquinho mais de segurança Mas voltando a Mela Leuca A Malacésia Desajustou a barreira Ela vai se proliferar Se ele tem tendência A predisposição A Malacésia É geralmente ela que vem E ela causa muito mais coceira Do que a bactéria A Malacésia Ela tem predisposição Por pele seborreica Então Ou a pele é muito desidratada Ou a pele oleosa Ou a pele as duas coisas A gente já falou isso Essa semana também Então tu vai ter que hidratar Tu tem que hidratar Essas fímbrias Esses folículos inflamados Eles nascem fímbrias dele Que são esses pelostatos Geralmente quando a gente tem Inflamação aqui no redor de boca Elas começam a ficar tufadinhas É um processo inflamatório Lá do bulbo capilar Desse pelinho aí Só que esse pelinho A gente não pode perder Ele de jeito maneira Que é muito difícil Ele nascer novamente Então a gente tem que proporcionar Um processo anti-inflamatório Então eu vou te dar uma dica aqui Que tu pode utilizar Tanto para o processo De possível ansiedade dele Quanto para um processo anti-inflamatório local Que aí tu não usa mais o corticoide Camomila A camomila Ela é uma erva que Pode dar certo Pode não dar certo Mas se ela funcionar Para o teu filho Ela tem Te resolve um monte de coisa Ao mesmo tempo Pode fazer compressas Nessas regiões Tu pode dar para ele tomar Então o alvin é muito agitado Que tal Tomar é fácil Picolé de chá de camomila Não Doutora Você não tem noção O alvin tomar o chá É a coisa mais fácil do mundo É só tirar um tempinho A água dele Colocar numa vasilha O chá Ele vai tomar O chá como ele bebe água Sério? Que maravilha gente Ah ele é muito bonzinho Não reclama dele não Ele bebe tranquilo Normal É porque tudo que For de comer para ele Está tudo certo Benza Deus É tão ruim o cachorro Que não come Nossa Mas ele come tudo O que aparecer Tem os prós e contras Tem os prós e contras Tem Tem Mas aí O cachorro que não gosta de comer Ele não gosta de comer a ração Aí quando tu passa na comida Ele come Aí começa a roubar as coisas Exatamente Tem esse problema Mas enfim Tem Tem esse pequeno Então oferece esse chá de camomila Para ele Dá para ele tomar diariamente Tu vai ajustar a dose com o tempo Se tu vê que ele está ficando Muito tranquilão Começa a diminuir a dose Ou intercalar a dose Tu pode utilizar a camomila Como aromoterapia na tua casa Passar o pano no chão O chão que ele deita Se tem suspeita de atopia Tu está desinflamando a pele Enquanto ele está deitado Pode borrifar nas coisas dele E uma coisa caseira Nunca imaginei na vida Muitas coisas Olha Essa questão da orelhinha aí Tu pode fazer com pressinhas também Ou fazer um gelinho De chá de camomila E passar aqui ao redor Que já vai ajudar bastante Pinga uma gotinha da camomila Faz um chá mais concentrado Mistura uma gotinha da camomila Com uma gotinha do óleo de coco Gotinha, tá, menina? Gotinha Uma gotinha E é óleo de coco Óleo de coco extravídeo Não é o concentrado não, tá? É, o óleo de coco extravídeo Esse é de supermercado mesmo Super tranquilo Super acessível Então tu mistura as duas coisas E pinga ali Passa com o algodãozinho ali Na área externa primeiro Pra fazer o teste diário Pra ver se vai tudo bem Se for tudo bem Pinga uma gotinha ali No outro dia tu repete E vê como é que isso vai Então uma única erva Tu pode utilizar Pra várias coisas Tu pegasse a melaleuca Não sei se tu foste atrás da propriedade antifúngica Ou se tu foi atrás de Ah, eu vou testar a sua melaleuca Como é que foi? Não, foi antifúngica mesmo Porque eu vi que ele era antifúngico E aí eu falei Nossa, pode ser bacana Pra essa suspeita que eu tenho De fungos na boquinha E tal, e tudo mais, né? Pronto E aí eu taquei quase o vidro No ouvido do cachorro Nem sempre o que tem cara de inflamação Tá infeccionado Então uma boa sacada pra ti Posso te mostrar uma coisa? Dá licença? Pode, pode Olha aqui como ele coça É, tá coçando É esse desespero que me dá Porque ele esfrega a boca nos lugares E tem que hidratar Tem que hidratar É o básico pra começar Então tu tá com dermogênia É, né? A aplicação tem que ser diária Às vezes mais de uma vez ao dia Existem outras ervas também Que a gente pode estar utilizando como hidratantes Outras terapias caseiras também como hidratantes Mas utiliza essas duas coisas que eu te dei Não pega muita informação, não Usa essas duas coisas que eu te passei É outra coisa que eu queria te falar Eu entro em desespero E aí eu quero passar um negócio uma vez E ver resultado Ah, não Quanto tempo levava? Eu entro em desespero Tu não tens resultado imediato nem com remédio Não, não tem Às vezes tu tem que utilizar a cada 12 horas Por tantos dias pra ver alguma coisa Como é que tu queres que seja imediato? Não tem como ser imediato Não tem jeito É Olha, se tu for ansiosa Tu vai passar ansiedade pra ele também Tu vai estimular esse gatilho Não fica ansiosa Verdade Principalmente na hora de manipular ele Eles sentem Não se engane Eles sentem tudo o que tu tá sentindo Tu tá exalando desespero E é mesmo E isso vai tornando ele mais ansioso Lá vem ela com aquele negócio Meu Deus E ela tá estressada E ela tá não sei o que E vai me revirar Eles sentem tudo isso E eles fazem um imprinte E isso vai gerando mais um gatilhozinho Pra gente gerar um quadro de ansiedade Então o cachorrinho que já é muito hiperativo Olha que loucura A gente tem que tomar muito cuidado com isso Não que ele seja hoje Não que seja um processo de ansiedade Mas ela tem uma possibilidade de virar um quadro Muito rápido Entendeu? Então Pega essas ervas Aposta muito na hidratação Organiza essa parte do ouvido E outra dica Já tá usando a frequência? Em casa? Não, ainda não Eu tentei usar algumas vezes Ele não deu muita moral Eu acho que talvez possa ser com a questão do horário também Uma coisa que eu tentei mudar Foi usar depois do passeio Que ele já tá calmo e tal E tudo mais E aí às vezes ele Ele fica um pouquinho mais tranquilo E aí eu consegui ontem Ele ficou um pouquinho Ouvindo as frequências E aí deu certo Pode ser isso Ou tu podes associar terapias Uma grande sacada Dos processos de ansiedade É Como a gente não tem paciência De esperar as coisas Fazerem efeito Às vezes a gente somar as técnicas Elas ajudam a potencializar E isso serve pra tudo Dentro desse método Tanto as terapias tópicas Quanto orais Quanto as técnicas de socialização também Então por exemplo Eu te falei da camomila Então a camomila Se a gente utilizar ela como aromaterapia Também na ingestão A gente já vai ter uma atividade Relaxante Sensorial E fisiológica Ele vai estar ingerindo aquilo ali Depois que tu soma esses dois pontos Porque mesmo sendo a mesma coisa A mesma erva Ela tá sendo inserida De dois modos diferentes Então ela vai ter respostas somadas Tá? Então a gente já tá associando duas aqui Tu gosta da tal do óleo essencial? Pega um de lavanda Um de capim santo Capim limão Verdade São todos super tranquilizantes E tu pode utilizar gotinha Num difusor Tu pode misturar uma gotinha também Num balde de água E passar no chão Pingar uma gotinha Em algum móvel ali No ambiente que ele fica Aí tu já somou mais alguma coisa Aí joga a frequência Tu já vai somar mais alguma coisa Então é esse combo de técnicas Eles vão somar Pro resultado que tu queres E aí tu vai avaliando Porque às vezes não é do dia pra noite Tu é psicóloga Não, não é? Tu é psicóloga, não é? É, só um pequeno detalhe, né? E qual que é o meu nicho principal? A ansiedade Pois é Quando eu vi o teu perfil Eu falei Não pode ser que ela Que essa live de hoje Mas olha Exatamente Quando tu tá num processo De reabilitação de um paciente Não passa por etapas Olha, você tem que fazer isso em casa Isso em casa Isso em casa Sim No nosso retorno A gente vai conversar Pra ver como é que você evolui E se ele não fizer Poxa Tu quer que eu resolva como Se você não fizer? Não é isso? Como que eu vou fazer sozinha? Então É do mesmo jeito Tu tens que dar um pouco de tempo Tu vai ter ali Algumas semanas Pra avaliar o processo evoluindo Então Só não para Não para de fazer Ó E assim Depois que eu te conheci O Alvin não tem mais crise Crise Ele não tem mais Tanto que assim O corticoide Eu tirei Desde quando eu te conheci Que foi mais ou menos Em fevereiro Ele não usou nada Nada de medicamento Desde fevereiro Nunca mais ele tomou um remédio Esse negócio do ouvido dele Que doeu Eu falei Eu vou levar no veterinário pra ver Falei Gente, não é possível Que vai ter que passar remédio, né? Ele já tava morrendo de medo Ele olhou e não tinha nada Foi só uma Um processo inflamatório rápido Sim Exatamente Então beleza Não precisei remédio Falei Nossa, que bom Que não precisamos de remédio Alvin Cada respira um susto Mas desde fevereiro Desde fevereiro Que ele tá sem medicação Nossa, tá muito bom Tá conseguindo um controle muito legal Tá faltando uns detalhes Tá faltando as informações extras Tá faltando tu fechar Esse diagnóstico Descobrir os gatilhos das crises Tá faltando mais informações É isso Mas É isso Dá pra tu fazer isso É super simples O método que eu ensino Ele parece um bicho de sete cabeças Porque Olha Quando os alunos eles entram Logo no primeiro módulo Ele já fica Nossa, doutora Como é que é isso? Nunca me falaram isso E pra mim já é informação tão bobinha Que já é rotina assim De eu estar falando Que eu falo Gente, como é que eles não sabem isso? Sabe? Então tem umas Mas é porque Tem só a senhora Pra passar essa informação pra gente Ah, mas Não existe Ah, mas é por isso que eu capacito Não existe outra pessoa Que faça isso Por isso que tu precisa te capacitar Como é que tu vai Tu vai te precisar Exatamente Vai te precisar de um veterinário Na tua vida em algum momento Tem que fazer bateria de exames de manutenção Pra ver como é que ele tá E tal Como é que tu vai se sentir segura Em procurar um profissional Que não compartilha Do mesmo pensamento que tu compartilha Não vai ter condições É verdade Então a capacitação pra mim Um dia eu quero fazer um curso pra veterinário Mas a prioridade pra mim é o tutor Porque eles são a maioria E quem tá gastando, quem tá sofrendo É o tutor Quem tá vendo E é mesmo Quem vê o animal mal em casa E fica Acorda à noite E quem não dorme Enfim É o tutor Então a prioridade pra mim Foi capacitar o tutor Por ver a situação Se repetir muitas vezes Dentro de consultório Então isso me arrancava o coração Sabe Porque era muito alto Os dados As histórias eram muito tristes Então tu só precisa disso E depois que tu aprendes esse método Tu nunca mais Mas é nunca mais Nem Ah, Thaís Não quero mais fazer o método Não quero mais Eu já sou doutora classeada Mas eu não quero mais Eu quero fazer do meu jeito Não consegue Imagina Não consegue O cachorro que passa do teu lado Tu vai olhar assim Nossa Uma hidratação aí, né? E a DEN E a DEN A gente Um óleo de coco, né? É incrível Quando a gente fizer o papo Com o doutor classeado Vai ver as alunas falando É uma transformação que é inevitável Depois que você vê Você não consegue mais desver Tu já tá participando Eu acredito Porque eu seguindo hoje Sem ter participado do curso ainda Eu não consigo ter a mesma visão de antes Mesmo sendo só uma seguidora Olha aí Tá vendo? Então é só um pequeno passo Eu não consigo É só um pequeno passo Que tu vai descobrir Mas um monte de outras coisas Que eu não falo aqui abertamente Vai ser Vamos ser três episódios diferenciados E assim Depois daquilo ali Tu vai ter certeza Se realmente tu queres entrar ou não Porque eu quero que queira entrar, né? Não tô procurando números Tô procurando pessoas Que queiram essa ajuda Então eu acho que vai ser assim Esclarecedor pra ti A riqueza de informações Que tu vai gerar Ela vai te ajudar Em todos os pontos Que devem ser alinhados De um animal alérgico Porque a gente tem que trabalhar Assim em um ambiente Como tu tá fazendo com a grama Só que a gente tem que trabalhar O corpo sim Do jeito que tu tá testando as coisas Aí pra organizar Essa parte tópica dele Mas a gente também tem que trabalhar a mente Se a gente não trabalhar a mente Até se ele não tem ansiedade Eu não vejo ansiedade Se ele tem processo de pele Se ele tem alergia Ele vai desenvolver Porque ninguém Em sã consciência Fica lúcido Se coçando o dia inteiro Com essa coceira A gente Quando um pernilongo Pica a gente A gente não fica maluco? Exato Agora imagina vários Vários pontos Vários locais É Exatamente E se tu não conseguisse Te comunicar com a pessoa Que cuida de ti? Falar Tá com Pra falar Ô, tá coçando Tá ardendo Tá doendo Não, isso que tu passou Não tá ajudando Então fica um pouco mais complicado É como tratar mesmo de uma criança Como a gente tava falando inicialmente Realmente Realmente Estamos claros Doutora, posso falar uma última coisa? Pode Eu tenho dúvida Em relação à questão Da hidratação Igual o óleo de coco Eu já usei algumas vezes Antes do banho Porque eu já faço Algumas coisas Igual O chá de camomila Às vezes eu tava passando É porque o meu problema É esse daí É o revezar Né? Às vezes eu passo O chá de alecrim Às vezes eu passo O chá de camomila Entendeu? E aí eu vou revezando E eu não sei o que é Que deu certo, né? Sim É... E na questão da hidratação O meu problema É a quantidade de pelo Que ele tem Pra eu hidratar todo dia Com óleo de coco Tá Aí tu... Porque aí fica Aquela ceboso, né? Sim, sim, sim Tu tá fazendo Um processo de umectação Então agora Fica melequento Quando passa Pronto Uhum Se ele tem uma ceborréia seca Que é o que Foi suspeito até agora A umectação Ela é legal Só que é legal Tu fazer ela 24 horas antes De dar banho Porque tu vai ter Uma hidratação profunda Da pele Se tiver tecido morto Que geralmente tem Na ceborréia seca Vai desprender Na hora do banho E tu vai ter Um pelo E uma pele Super hidratada No pós-banho Mesmo sem tu fazer Um shampoo hidratante Só que pra utilizar Ela de uso contínuo Assim, diário Tu vai utilizar O óleo puro Em área localizada Ah, Thaís Eu quero passar aqui Na rodada da boquinha Beleza Eu quero numa dermatite Aqui na axila Aqui na dobrinha de baço Aqui nos coxinzinhos Aí, legal Agora, se tu quiser Utilizar ele pra hidratação Geral Tu vai ter que diluir Em alguma coisa Aí é legal Já que a hidratação Que tu queres Tu somar com outros Componentes hidratantes Então Eu tô com óleo de coco Que é hidratante Beleza De repente Um leite de aveia Um leite de amêndoa Um leite de castanha De repente Dá pra gente utilizar Aí eu testo Esse outro componente Separado Deu certo Eu sei que o óleo de coco Dá certo Esse aqui dá certo Aí a gente junta Aí aqui Aí junta Aí aqui entra Mais uma vez Eu tô juntando Dois componentes Eu potencializo A função que eu quero Thaís E quero mais hidratante Beleza Bora pegar aí Uma cavalinha Regenera colágeno Aí eu testo a cavalinha Não deu reação Aí eu junto Com óleo de coco Aí eu junto Com o leite Que eu escolhi ali Aí eu tenho Um triplo potencial Ali pra hidratar a pele E aí eu vou diluindo Thaís Eu coloquei 10 gotas Ainda tá preguendo Põe 5 Ainda tá preguendo Põe 3 Entendeu? Tá Outra coisa que eu comprei Também Que eu achei bacana Que eu passei Nas patinhas dele Porque ele mordia mais Hoje ele já melhorou muito É a manteiga de karité Olha aí Super hidratante Super hidratante Tem até shampoo Manteiga de karité A base de manteiga de karité Pra pet alérgico já Então de repente Procura aí Uma linha Que tenha um shampoo Com manteiga de karité Que tu já Ó Se esse aqui funciona pra ele Provavelmente Um produto pronto Que tenha esses componentes Também vai dar Uma resposta O mesmo componente Ai Thaís Eu não gosto de fazer em casa Eu não tenho essa habilidade toda Eu prefiro comprar Eu tenho paciente E eu tenho aluno que é assim Então compra Já faz o teste caseiro Pra ti não perder grana Né? Porque os shampoos Eles são mais caros Os produtos são mais caros Perde E aí depois que você fez esse teste Deu tudo certo Aí eu compro o produto E deixa de lado o caseirinho Se você quiser E parte pro produto pronto Mas aí também tem essa análise aí Que tu pode fazer de maneira Debes fazer de maneira individual De maneira pontual Teste diária É em área Não é geral Tá? Tá É porque eu quero passar tudo No corpo inteiro Eu quero misturar as coisas Não, não Tu só mistura depois que tu tem certeza Da funcionalidade O alecrim Ele tem capacidade É de infringente Ele é antisséptico Ele é anti-inflamatório É uma boa função Só que Se você não tá tendo Uma boa resposta com o alecrim E tá usando a camomila Tu não vai saber Quem é que deu certo Então pra onde? Eu não dou tempo Pra eles me dar resposta Doutora O negócio é o seguinte É esse Depois eu não sei Quem que me ajudou no quê Olha aí Aí fica confuso de novo Tem que haver um planejamento De investigação É Tem que haver Tem que haver esse planejamento De investigação Mas assim Com essas dicas Tu já consegue fazer muita coisa Tu já tá fazendo muita coisa E pra finalizar Lembra disso Menos é mais Na aplicação da pele Não passa muito Aplica, massageia e escova Aplica, massageia e escova O produto tem que ir pra pele Não pros pelos A gente passa contra os pelos Massageia na pele Depois a gente escova o pelo a favor Pra poder sentar E organizar o pelinho ali bonitinho Porque se você deixar aí todo descabelado Ele vai lamber, lamber, lamber Até organizar os pelos dele Vai O que eu faço é passar E depois chamar pra brincar Porque ele esquece Excelente Excelente Eu passo, a gente brinca Ele não esfrega pra tirar Excelente É isso mesmo É isso mesmo No pós-banho Eu engano ele No pós-banho também Tu podes fazer isso Uma brincadeira Só o sucesso Eu tento enganar Então pronto Helena, tem mais alguma dúvida? Não, acho que não Eu só queria falar Que eu gosto muito do seu trabalho Ah, obrigada De verdade Sou muito sua fã De verdade Show Então acho que Eu sou fã Eu vou te ter lá Na nossa próxima turma Então pra gente conversar melhor Uhum Com certeza Show, Helena Foi um prazer Dá um beijo no Alvin Vai dar tudo certo Prazer É todo meu Vai sim O processo de controle Ele não é difícil Tá Eu acho que tu até passou Pela fase mais complicada E é rápido É bem rápido Não precisa ficar Na tua ansiedade Enlouquecida Inclusive a gente vai trabalhar O seu emocional também Tá Fica bem claro isso É, mas é mesmo A gente fica mal De ver o bichinho sofrendo E aí a gente quer Um negócio desse jeito Pra ontem Exato Essa ansiedade Ela não atrapalha em nada Ela só desajusta Ela te atrasa E enfim Fica naquele ciclo eterno novamente Exato Porque aí é onde entra No que a gente tá conversando De fazer teste com várias coisas E não saber o que dá certo Exato Aí fica de novo E aí estamos sempre No mesmo ciclo, né? Exatamente Tá sempre testando Nunca sabe o que dá certo Exatamente Mas vai mudar Vai mudar Tá bom? Vai Um grande beijo pra vocês Um beijão Muito prazer Tchau Até Tchau, tchau E aí galera Vamos lá pras nossas dúvidas agora Curtiram o papo? Alvo é lindo, né gente? Quem aí passa também Por processos de ansiedade? Quem ainda não passa Mas tem um animal super ativo? Também é um processo Que a gente tem que ficar ligado Vamos lá Deixa eu ver por onde começaram As perguntas Já estamos nos boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Sejam bem-vindos A Liliane Doutora, minha bebê tem muitas coceiras Ao redor dos olhos Boca, cústulas Dei alimentação natural por dois meses Mas não resolveu Então Liliane Não é bem o nosso foco do assunto de hoje Bora falar, gente Sobre essa questão emocional Tá? Que é o foco do nosso assunto de hoje Olha Treinos de autocontrole podem ajudar Sim A Filomena Dash Os treinos Eles são muito São técnicas também De socialização Que a gente pode Dessociar, né? Desensibilizar Desculpa Desensibilizar esses animais De determinadas atitudes E comportamentos Que acabam sendo gerados Por traumas Estresses E etc E existem diversas maneiras de fazer Olha Eu tava falando pra ela Que ela não tem que incentivar A mordida do alvo no pé Na hora que ele tá saindo A Lala faz isso Que eu falei pra vocês Ela roda a roda Se lamba Se mordisca e tal Então eu percebia Eu percebia que isso acontecia Sempre nos horários de passeio E o que eu tô fazendo agora? Eu Agora não Já tem um tempo, né? Que eu tiro e coloco a coleira dela Várias vezes ao dia E isso deixa ela confusa Se ela vai sair pra passear Se ela vai sair pra tomar banho Se ela vai fazer alguma coisa Só vai estar no exercício Então tem diminuído muito Essa crise de ansiedade Então treinos de autocontrole São excelentes maneiras De organizar Ah, Souza O meu tá destruindo o sofá Minhas plantas e tênis Animais que têm hábitos destrutivos, gente É muito claro Que ele tá chamando atenção Porque ele tá com gasto de energia Acumulado O teu animal Ele precisa ser analisado A gente vai falar isso No segundo episódio Da semana do pet alérgico A gente precisa organizar O nosso animal E a gente só vai organizar Quando a gente entender Como é que ele funciona Se é um cachorro pequeno Se é um cachorro de porte médio Se é um cachorro de porte grande Se ele tem raça Qual é a característica daquela raça Qual é a idade dele Se ele não tem raça Enfim Como é que a gente analisa O nosso animal Pra saber que tipo de gasto energético Ele precisa Ele precisa Porque se a gente não conseguir Verificar isso Não conseguir olhar isso De forma atenta A gente vai ficar com tentativas Ah, eu já saio pra passear com ele E aí? Por que que ele não resolve? Talvez tenha algo mais Então Hábitos destrutivos Eles são fortes sinais De que o animal Ele tem um distúrbio de comportamento Relacionado à ansiedade A Mônica A minha tem cinco meses E quer ruer tudo Ah, Mônica Mas nessa fase Não dá pra gente dizer Que é a ansiedade Porque Tá na fase oral Ela tá pra trocar os dentes Se não tá trocando já Então é igual criança Quando começa a nascer os dentes Tu enfia tudo na boca O pé na boca Tudo na boca Porque tá coçando a gengiva Então os nossos pequenos Que já nascem Logo, logo crescem os dentes Quando chega nessa idade Mais ou menos Eles começam a perder Então eles começam a ruer tudo Até essa idade Ali pro quarto, quinto, sexto mês Estão ruendo tudo Porque tá coçando a gengiva Então vale a pena Tu dar mais coisas Pra ela tá mordendo Tá? A Fabiana Tem algum alimento Que é mais provável De dar alergia? Não é nosso foco hoje Cadê? A Pocoel, dias alternados Banho, cloresteia Em patas, panha de canão A galera tá jogando aqui Os sintomas Doutora O caso da minha aluna Por estar com as patinhas vermelhas Mudei a ração Gente, bora falar um pouquinho Sobre essas questões sociais Vamos aproveitar Realmente é algo muito importante Não adianta vocês fazerem nada na pele Se a cabeça não tá bacana Não, 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 não Tô usando óleo de girassol Não, ainda não É o desespero Própolis na pasta Pode ozônio É, galera Estamos focando muito aqui Nessa questão Da parte tópica Bom, vou fazer aqui Um breve resumo então Gente A gente já falou de uma erva Que é muito importante Que eu gostaria que você Prestasse muita atenção nela Que é a camomila Então Essa erva Ela tem uma função Anti-inflamatória Poderosíssima E ela tem uma função Anti-inflamatória Sistêmica E ela tem uma função Anti-inflamatória Também tópica Só que ela tem mais Uma coisa Que ninguém presta atenção Apesar de saber Que ela faz isso Ela é calmante Então ela é anti-inflamatória E como consequência Ela também acalma Então se tu oferecer Para o teu animal Um chá como esse Para um animal Que tem uma característica De ansiedade Para que apresenta Muitos distúrbios De comportamento Se você vai ali na padaria E ele começa a se roer A se coçar Ou então chega na madrugada Parece que bateu 4 horas da manhã É o horário dele É um negócio Que já vira rotina Você pode começar A dessensibilizar O seu animal Utilizando uma terapia Fitoterápica Caseira Super barata Super tranquila Como eu falei Para a Milena Agora no início Dá para a gente utilizar Uma única erva De diversas maneiras Dá para utilizar no chão Como aromaterapia Aplicar Dá para a gente utilizar Para o animal tomar Dá para a gente colocar isso Num difusor Para estar exalando Pela casa Botar o chá Para ferver Aquela própria fumacinha Que sobe Já é uma forma De a gente estar Trazendo uma tranquilidade Para esse animal E somar terapias Tem a camomila Tem alguma outra erva Que tenha propriedades Calmantes Tem Erva cidreira Tem Capim-limão Então são ervas Que você conhece Você sabe dos benefícios Mas talvez não tenha Se atentado A como você pode Estar utilizando Para ajudar Em um ponto Que você não pode Deixar para lá A mente do teu animal É uma terra Que não tem lei Se ninguém coloca A lei ali Vai virar uma bagunça Porque qualquer coisa Pode ser um problema Para ele Qualquer situação Pode ser um problema Para ele Perdeu Olha Situações De separação De separação Namorados Ou marido E mulher Adotar Um filhote Acabando O relacionamento E fica Aquela situação De guarda compartilhada Gente Quantos animais Eu não conheço De guarda compartilhada Que sofriam muito Com esse troca-troca De casa Com essa situação Que fica Entre tutores Então é uma situação Que poxa Eu tinha meu pai Eu tinha minha mãe Agora eu não tenho mais Para ele Isso já é um suficiente Para gerar uma ansiedade Aí quando ele está Na casa de uma Ele fica tolo Mas quando está Na casa de outra Ele fica Enfim Tudo muda Mudou a rotina Do teu filho Eu tenho um animal Que eu cuido dele Desde cinco meses De oito anos Até de antes E agora eu estou grávida Meu neném nasceu Meu animal está destruindo a casa Está com menos brinquedos Da minha criança Distúrbio de comportamento Ansiedade Por questões De rotina Você vai Ah, eu não vou ter um filho Porque eu tenho um cachorro Não é isso É as maneiras Que você vai utilizar Para organizar isso Tem animal que nunca Manifestou problema de pele Nunca Seis anos aí Nunca teve nada Nasceu o neném em casa Ou a avó Que morava na casa Faleceu Ou o outro cachorrinho Que era companheiro Faleceu Já gerou um processo Ou foi abandonado Viajou Enfim Doou para outra família Então tudo isso Vai mudar a rotina Vai mudar a rotina De um animal E para ele Que só tem aquilo ali Para viver É um trauma Muito grande Então a cabeça Do teu animal Ela precisa ser trabalhada Então isso Eu não observo Distúrbios de comportamento Do meu animal Eu não observo Quadros de ansiedade Ninguém Que se coça Que se machuca Que passa por esse estresse Diário E tem a cabeça boa Se você ainda não observa Preste mais atenção É muito difícil Um animal em crise Não estar com algum tipo De ansiedade relacionada Não é só uma coceira Por conta de uma pele desajustada Vai se gerando um estresse Por conta do padrão De lesão de pele também Então fique atento A essas situações Do seu animalzinho Não deixe de lado Coloque na sua lista De investigação Todas as possibilidades Que levaram aquele quadro E também as possibilidades Que você pode tirar Para organizar isso aí Tá bom, tutor? Bom, gente Muito obrigada Pela participação de todos O nosso tema de hoje Foi essa, né? Eu tenho dúvidas Se um animal tem alergia mesmo Ou se é um processo De ansiedade E isso aí deve ser Tido de muita atenção Para todo Qualquer tipo de tutor E a gente vai falar Sobre isso também Na semana do Pet Alérgico Que vai acontecer dia 2 Dia 4 Dia 6 De agosto Se você ainda não está inscrito Aqui no link da bio Você pode se inscrever gratuitamente Não perca esse evento Porque com ele Você nunca mais Anote isso Nunca mais Você vai conseguir olhar Para o seu animal Da mesma maneira Tá bom? Um grande beijo Para você E boa noite E aí E aí E aí E aí